Quando tentava controlar a caixa, Pandora fechou deixando um ponto de luz verde esquecido lá dentro. Essa luz verde, aquele último suplício que sobrou dentro da caixa, surpreendeu a todos que a chamaram de esperança. Um filósofo chamado Nietzsche diz que a esperança é o pior dos males, porque ela prolonga o tormento dos homens. Mas ele estava errado, porque o homem foi capaz de tornar esse mal a maior fonte de força existente na Terra. Música 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 Música